Eu acho que o resumo foi a disciplina tática da equipe. A gente neutralizou muito bem as ações do Internacional, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o nosso goleiro trabalhou muito pouco, né? Nós conseguimos fazer um jogo bem controlado, jogando contra 40 mil pessoas, contra um adversário muito forte, muito poderoso, com bons jogadores, mas nós neutralizamos muito bem essas ações. As ações do Pottker, as movimentações do Sacha aqui, a organização do D'Alessandro também. A gente diminuiu muito o seu espaço de organização. E jogadores de lado, o Carvalho e o Lima, com uma disciplina de recomposição muito forte, fechando principalmente o corredor do lado esquerdo com o Ender, que é uma jogada muito forte também. Então, eu acho que o resumo do jogo foi disciplina tática, segundo tempo, por superação no momento que nós estávamos ganhando e sofremos um pouco no jogo, mas uma forma de sofrer relativamente calculada, porque a gente tinha o resultado e precisava sofrer naquele momento. Eu acho que a maturidade do grupo foi muito grande para saber jogar nessa atmosfera que não é fácil, saber neutralizar o adversário e com humildade jogar, recuperando a bola e tentando fazer o jogo no campo do adversário. E criamos, em uma situação também que a gente analisou muito e estudou, uma situação pelo lado esquerdo aqui, pelo lado direito da defesa deles, nosso ataque do lado esquerdo, onde o Elton acabou finalizando, que acabou nos dando o resultado final. Então, eu estou muito feliz pela postura da minha equipe durante os 90 minutos, pelo poder de superação, pelo amadurecimento da equipe ao longo do campeonato e pela nossa condição que a gente conquistou de tabela, que era muito importante esses três pontos. E a gente sabe da dificuldade que ia jogar aqui no Beira Rio contra o Internacional e sair vitorioso, até porque uma equipe só na competição conseguiu isso no início do campeonato, que foi o bom esporte. Ah, o empate é bom? Falei, não, 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 não vamos jogar para empatar. Você precisa se organizar, você precisa baixar a linha, você precisa estudar o adversário, ter humildade, a gente teve uma hora que estava com os 10, o Elton e o Ricardinho fazendo a primeira marcação. Um aspecto tático que eu não falei, tem alguns momentos que eles abrem mão de jogar com o primeiro volante para jogar com o Cuesta, que é um zagueiro canhoto que constrói a jogada a partir da defesa. Fechamos o corredor do Cuesta com a marcação do Ricardinho, que foi fundamental hoje. Então, a gente analisou demais. E a gente sempre acreditou em todos os jogos fora de casa, independente do adversário, do torcedor. A gente sabia da atmosfera de jogo, a gente acompanhou a semana toda, sabia do grau de dificuldade que a gente ia enfrentar, sabia da qualidade do adversário. Mas quando você perde a ambição e o acreditar nos três pontos, você vem jogar por um. E, geralmente, quando se joga por um, perde. Esse é o meu raciocínio. Então, o tempo todo, e por isso nós ganhamos, nós acreditamos que a gente poderia ganhar. Mas para isso, você precisa estabelecer um plano de jogo. O plano de jogo foi estabelecido, os jogadores seguiram e a gente foi muito feliz, porque em poucas oportunidades criadas, praticamente, a gente foi letal e conseguiu neutralizar depois o Internacional na hora do abafo, no momento final do jogo. O princípio de tudo isso, na verdade, é a análise tática do adversário, de suas ações, que a gente chama com jogadores de fotografia do jogo. A fotografia que toda a análise que foi feita, inclusive quando passamos as imagens para os jogadores e descemos para o campo, a gente conseguiu transferir tudo para o campo em relação ao nosso posicionamento tático. E os jogadores foram muito fiéis, e isso é muito importante, por acreditar no plano de jogo que a gente montou, que era um plano de jogo onde a gente precisava neutralizar as ações, principalmente pelo lado do campo, com o Potker e do lado esquerdo aqui, com o Sacha, que entra muito para jogar e abre o corredor para o Endel. A construção das jogadas a partir do D'Alessandro, que é muito inteligente, se deixar ele jogar livre dentro do nosso campo, ele vai colocar alguém na cara do gol. As infiltrações do Edenilson, que faz corredor e faz infiltração pelo lado direito ali, segurando um pouquinho mais o alemão por trás, também é uma ação que a gente conseguiu neutralizar hoje. Então, eu acho que a gente fez um jogo tático muito interessante, mas a gente não se restringiu só a marcar o adversário. A gente também precisava ter a ambição de jogar, entrar no campo do adversário, criar oportunidade. Isso fez com que a gente pudesse criar algumas chances e algumas oportunidades. Não se ganharia o jogo só marcando, porque você não ganha o jogo só marcando. Em todos os jogos que a gente fez fora, a gente sempre usou uma postura, de humildade na hora de recompor e de marcar o adversário, mas muita confiança e muita personalidade para jogar. E os jogadores cumpriram a risca, é tudo que foi planejado, tudo que foi treinado durante a semana, transferiram para o jogo. E eu estou muito feliz, porque aí entra o trabalho de toda a comissão técnica e, principalmente, os protagonistas maiores do espetáculo, que são os jogadores. Jogo de sexta, dificílimo, adversário forte, joga muito bem em casa, tem bom aproveitamento, mas nós não vamos lá para empatar, nós vamos tentar ganhar. O empate tem que ser circunstâncias de a gente não conseguir o resultado positivo. E hoje eu falei para os meus jogadores, muito claramente na palestra, o campo de jogo é de quem joga, as quatro linhas é de quem entra e se propõe a jogar. O estádio, a torcida, tudo era do Inter, mas o campo de jogo é de quem joga e ficou provado. Se você tiver personalidade a acreditar e trabalhar como nós trabalhamos, é possível, sim, ganhar do gigante como nós ganhamos hoje. É difícil. Ele não veio, vamos deixar muito claro, por uma opção técnica. Opção técnica. Eu escolhi outros jogadores porque acho que o Kametá, ele vem tendo uma queda de performance significativa, muito relacionada com o seu comportamento extracampo. Mas a partir de agora, é uma questão administrativa. A técnica eu assumi quando não trouxe ele para esses dois jogos, que eu queria melhorar a condição dele. e se ele cometeu qualquer infração, o comportamento dele não foi aquele que o clube espera, tenho a certeza que segunda-feira vai ser informada à imprensa a punição que o atleta vai receber. Só que isso é uma questão que eu passo agora para a diretoria, para o presidente, para o segurado, e eu tenho certeza que eles vão saber conduzir da melhor forma. Mas a minha decisão de não trazer foi técnica, que tem um ingrediente comportamental, porque o jogador tem perdido performance e a gente precisa, nesse momento agora, trazer não só os melhores jogadores que estão na melhor condição, mas principalmente aqueles que estão com o maior compromisso com a causa. E por isso nós deixamos ele lá em Fortaleza. Pode, claro. Claro, eu acredito no ser humano. Às vezes eu tomo umas porradas aí, umas tarraquetas, umas na cabeça aí por acreditar no ser humano. Eu acredito no ser humano. Tanto que, quando o Cametá cometeu a sua primeira indisciplina, nós afastamos do jogo, a diretoria agiu, puniu o jogador, deu multa. E nós, na semana seguinte, porque ele pediu desculpa, ele se retratou perante os jogadores, pediu mais uma oportunidade e nós demos uma nova oportunidade para o jogador. O Carvalho, por incrível que pareça, ele foi afastado pela diretoria com o meu consentimento no Paissandu. E parece até que o destino fez com que eu tivesse o entendimento de que eu deveria dar uma nova oportunidade para o Carvalho. Até porque, a minha leitura desse atleta é de que o que atrapalha ele lá é o meio que ele convive. E você tirando o homem desse meio, o homem é produto do meio que ele vive, às vezes ele muda. É o caso do Leandro Carvalho. Não só em relação à entrega e à superação, à qualidade dele, a tudo que ele vem fazendo, não. Mas o comportamento de dia a dia, porque os problemas que ele apresentava lá, era de atraso, era de falta de treino. Ele é o primeiro a chegar, é o último a sair, sempre muito comprometido, se encaixou e assimilou muito bem. E o grupo recebeu ele também, muito bem. E eu acho que isso também tem um peso. Então, eu acredito muito no ser humano. Mas, num momento como esse, nós temos que colocar a causa. E a nossa causa é uma causa muito grande. E a gente precisa de muito compromisso para a gente conseguir conquistar essa causa. Então, a gente tem que colocar acima de qualquer coisa. Porque mais importante do que eu, do que os jogadores, é a instituição. Todos nós, em algum momento, vamos passar. Vamos deixar, às vezes, alguns legados, às vezes conquistar objetivos. Mas a instituição é maior do que tudo isso. E a gente tem que respeitar esse escudo e essa camisa do Ceará, que é idolatrada e amada por milhares de pessoas, assumindo um compromisso de sempre tentar fazer o melhor a cada jogo. Sim, inclusive eu usei uma frase que você vai lembrar agora. quando eu falar, disciplina não existe negociação. Disciplina tem que ser cumprida. Independente do atleta que cometa. Eu não fico refém, eu digo aos meus jogadores, eu nunca fui refém. Eu saí do Sampaio Corrêa, e vocês acompanharam, que inclusive foi um jogo contra o Ceará, onde eu fui sem dois atacantes no banco, porque cometeram uma indisciplina no hotel na véspera do jogo. E eu precisei dos atacantes, e acabei perdendo o jogo de 3x1 na Copa Nordeste para o Ceará. E no outro dia eu fui demitido, mas saí com a minha consciência tranquila, porque eu não negocio com o dirigente, com ninguém, a questão da disciplina do meu grupo dentro do vestiário. Então qualquer atleta, independente de quem seja, independente da história, independente de qualquer coisa, vai ter que seguir aquilo que a gente tem, de que é o melhor para a gente conquistar os resultados. E se não seguir, a gente vai dar oportunidade para aqueles que estão mais comprometidos com a causa, que é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, é porque o Romário está muito encaixado no time. E não só ele lhe dá uma possibilidade, como hoje, por exemplo, na construção da jogada do gol, a enfiada para o Lima foi dele, um passo que ele conseguiu furar a linha ali e romper. A jogada do Lima foi espetacular, depois a assistência para o Elton, para o Elton definir. Ele conseguiu marcar durante os 90 minutos o pote, que é que é muito difícil. Jogador com qualidade, com consistência e com um contra um de Série A. Inclusive já foi o artilheiro da Série A e ele conseguiu neutralizar muito. Então a gente perde um pouco no aspecto defensivo, perde no entrosamento, mas a gente ganha um jogador descansado, que também tem muita qualidade. E em algum momento, acho que vocês se lembram disso, eu tinha dúvida entre os dois, né? E o Romário foi se consolidando. Então o Carioca também está pronto, hoje entrou fazendo uma função diferente, para fechar um pouquinho ali o Enda na segunda linha, mas está pronto para jogar. E eu costumo dizer que eu não me debruço nos problemas e penso sempre, dou confiança para aqueles que vão entrar e vão trabalhar o Carioca durante a semana. O Ken saiu sentindo uma dor na posterior, ele já acusou essa dor e eu estou um pouco preocupado em relação a isso. Mas vamos tratar, vamos recuperar o jogador, que é um jogador muito importante, fez um grande jogo também, está muito encaixado na equipe. E aí a gente, a partir de amanhã, vai começar a pensar na organização da equipe, analisando um pouquinho o nosso próximo adversário. Essa semana nós vamos ter um agravante de análise, os caras vão estrear um treinador, então não vai ser muito levado em consideração os jogos anteriores, isso atrapalha um pouco, mas vamos trabalhar a partir de amanhã nessa perspectiva de que nós devemos trazer três jogadores para cá, para o Sul, o Raul e vamos escolher mais dois, para que a gente possa fortalecer o grupo e montar a melhor equipe para o próximo jogo. Cara, é bom demais quando você tem opções para utilizar e poder montar a sua equipe. Ruim é quando você não tem, velho. Eu não perco um minuto de sono quando eu tenho opções. Eu perco quando eu não tenho, quando eu tenho muito jogador com cartão, quando eu tenho que quebrar o padrão tático da equipe. E aí sim eu fico preocupado. Mas tenha certeza que nós, inclusive em outros momentos, já criamos algumas situações. Não, por enquanto não. Ainda estou discutindo com comissão técnica. Eles estão treinando muito forte, treinando muito bem lá em Fortaleza. Hoje recebi, inclusive, o relatório de treino que foi feito pela manhã. Vou trocar uma ideia com o pessoal de comissão técnica, com os professores, o Eduardo, o Alcindo, o Giovanni, que ficaram lá, para a gente poder definir as posições que a gente vai trazer. A priori, confirmado só o Raul.